A presença dele nos faz saltar de alegria, porque coisa boa é estar na presença de Deus, é apoiar, é dançar, é cantar pro Senhor e no Senhor. Amém? A gente só queria deixar registrado aqui que a gente está muito feliz de receber todos vocês e dizer que a Igreja do Reino é muito agradecida por ter vocês como irmãos e irmãs e por ter a Igreja do Reino e ter conseguido mais dois dançarinos aqui, quem for sabe o que eu estou falando, né? Temos dois dançarinos espetaculares aqui dentro. E vem aqui o programa, vem aqui o programa. Só me espalha quem é, gente. Só me espalha. Senhor é bom. Se você puder agora, querido, fechar os seus olhos, eu gostaria de orar com você. Se você puder, nós já estamos em adoração a Ele. A gente é livre porque Jesus naquela cruz nos libertou. De todo juro, de todo peso, de toda condenação. Na cruz Ele falou, olha você, meu filho, você é minha filha, eu te cumpri, eu te resgatei. Para que você tenha vida e vida com a bênção. Glória a Deus! Aleluias! Aleluias! Aleluia! 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 Eu te adoro ação e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Não te imaginar, nem me inspirar. Pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me, leva-me, leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo. Ao nível mais profundo. De intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me além. 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 Pra te dizer Estou apaixonado cada vez mais Como a notícia em Deus Senhor, tu és um bom parabéns Seu nome é maravilhoso Leva-me, leva-me Leva-me além Leva-me além A única mais profunda de Deus A única mais profunda De intimidade contigo, ó Senhor Leva-me além Leva-me além Leva-me além E a minha vida flua mais Na tua anção Mais do seu poder Glória a Deus! 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 Obrigado.